Olá, direto aos destaques do blog do Sérgio Vieira, neste sábado, dia 11 de julho de 2020. Ideias. No artigo O Novo Novo, a professora Ana Zatar discute as mudanças repentinas na forma de trabalho dos professores fora das salas de aulas, sem o contato presencial com os alunos e demais colegas, atuando no mundo virtual, ministrando aulas nas diferentes plataformas de comunicação oferecidas pela internet e questiona o que aprendemos com essa vivência no isolamento em tempos de pandemia da Covid-19. Vale a pena a leitura e reflexão. Acesse o blog do Sérgio Vieira e saiba mais. Tempo hoje. A região centro-oeste do Brasil tem tempo aberto e de baixa umidade do ar neste sábado. Goiás tem temperatura mínima de 16 graus e máxima de 33 graus, com a umidade relativa do ar variando de 29% a 54%. Em Trindade, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 31 graus, com a umidade do ar oscilando de 26% a 51%. Sol com nuvens e não chove no município. Informações são do Clima Tempo. Pandemia. O Boletim Epidemiológico de Trindade de ontem informa um total de 371 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no município, com destaque para 252 pessoas curadas. 97 pessoas são casos ativos que se encontram em tratamento, estando 82 em isolamento domiciliar e 15 internadas, sendo 6 em enfermarias e 9 em UTIs. O número de óbitos permanece em 22 casos confirmados. 147 pessoas aguardam pelos resultados de exames OAB Trindade. O advogado Fagner Bitz Leão, delegado por Trindade junto à Caixa de Assistência da OAB, a CASAG, nos conta que a entidade de representação dos advogados concluiu ontem uma importante atividade para os associados. Como medida protetiva neste momento de enfrentamento da covid-19, a doença infecciosa provocada pelo novo coronavírus, foram distribuídas mais de 400 máscaras para toda a advocacia trindadense. Fagner Bitz afirmou que este trabalho foi possível em razão do apoio de toda a diretoria da subsessão de Trindade da OAB à frente à presidente Nelly Carita e os diretores da CASAG, salientam representantes da advocacia trindadense. Críticas Neste momento de pré-campanha eleitoral, em que estarão em disputa nas eleições de 15 de novembro, 19 vagas para vereadores na Câmara Municipal, além dos cargos de prefeito e vice em Trindade, o debate político é mais do que necessário, chega a ser mesmo salutar. Críticas aos atuais mandatários e também àqueles que já manifestaram disposição para se candidatar são bem-vindas, inclusive para dar conhecimento sobre quem são, o que pensam e o que pretendem fazer caso cheguem ao poder homens e mulheres que irão disputar votos. Agora, criticar anonimamente é que é ruim demais da conta e precisa ser evitado a todo custo. E também as famigeradas fake news. Programa SENAC de gratuidade A Prefeitura de Trindade, pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, com o objetivo de ofertar acesso ao ensino profissional para pessoas de baixa renda, com o oferecimento de cursos Educação à Distância, EAD. As inscrições estão abertas no programa SENAC de gratuidade PSG para 30 cursos de Educação à Distância. O objetivo é proporcionar para a sociedade conhecimento de qualidade que possibilite novas oportunidades no mercado. As vagas são limitadas. Maiores informações podem ser obtidas no site www.go.senac.br, onde também é possível se fazer as inscrições, reabrindo o geral. A partir de terça-feira, dia 14, em meio à pandemia do novo coronavírus, o comércio em Goiânia retomará as atividades conforme decreto que o prefeito Iris Ezende, do MDB, deverá publicar a qualquer momento. Bares, restaurantes, academias, shoppings, lojas da região da rua 44, tudo deve ser aberto. As feiras chamadas especiais, casos da hippie, da lua e do sol, não devem ser reabertas por agora, mas no decreto aguardado trará a data para a liberação. Enquanto isso, a capital goiana já registra 9.189 casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus, com 256 mortes provocadas pela covid-19, segundo dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, divulgadas ontem. Para saber mais sobre estes destaques e de outras notícias, acesse blog do sergiovieira.com.br.